Graças e paz queridos, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as escrituras. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão, este é o tema, Jesus não pagou o preço por nós. Como assim irmão, Jesus não pagou o preço por nós? É irmão, Jesus não pagou o preço por mim, Jesus não pagou o preço por você. Vocês que têm acompanhado a mensagem da graça, vocês que estão há algum tempo conosco, que de fato têm meditado nas escrituras, têm examinado as escrituras, esse tema não é um tema polêmico, esse tema não é um tema que vai lhe dar dor de cabeça. O apóstolo Paulo, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, ele falou para os hebreus que os hebreus ainda não eram meninos, dependiam de leite, por quê? Porque eles não tinham a mente exercitada nas escrituras. Pelo tempo decorrido, já era para eles serem mestres, mas ainda estavam precisando de leite. Então, vamos entender por que Jesus não pagou o preço por nós. E quando eu digo nós, eu digo nós gentios. Por que Jesus não pagou o preço por nós? Porque nós já nascemos debaixo de um pacto em Cristo Jesus, totalmente aperfeiçoados. Nós não estávamos devendo nada para Deus. Pelo contrário, nós já nascemos totalmente regenerados por aquilo que Cristo fez no Calvário. nós já nascemos totalmente aperfeiçoados, diferente daqueles irmãos que viveram antes da cruz, antes do sacrifício, antes da obra redentora. Então, vamos entender em poucos versículos esse assunto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós vamos analisar aqui este contexto, andar segundo a carne ou não andar segundo a carne é não andar de acordo com a lei. Quem andava de acordo com a lei estava andando segundo a carne, segundo o mandamento de condenação e morte. E naquele mandamento havia condenação. Mas uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, olha lá, não há condenação. Então, se não há mais nenhuma condenação, eu entendo que Jesus não pagou o preço por mim, porque eu nasci depois que a graça foi estabelecida. Ele pagou o preço por aqueles que viveram o ministério de condenação. Quem aqui viveu o ministério de condenação? Ninguém. Nós não nascemos debaixo da lei. Nós não experimentamos o mandamento da lei. Nós nascemos debaixo da graça. Então, vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem andava segundo a lei, quem andava segundo a carne, necessitava de um pagamento, necessitava de uma redição, de uma remissão. Por isso que Jesus foi lá remir, resgatar aquele povo que estava vivendo debaixo da lei. Então, ele pagou o preço pelo seu povo, pelos judeus que estavam debaixo da lei. Irmão, eu e os gentios, mesmo aqueles que viveram a transição da lei para a graça, Jesus também não pagou o preço pelos gentios daquela época? Também não. Por quê? Porque Paulo escrevendo aos romanos, ele disse que os gentios não tinham lei. Então, se os gentios não receberam a lei, eles não poderiam ser julgados pela lei de Moisés, que foi dada especificamente para os judeus. Então, vamos compreender o raciocínio. Versículo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Olha lá. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, o novo homem, fazendo a paz. Então, Jesus, ele rasgou o escrito de dívida, como Paulo fala, que havia contra nós, contra eles, naquele antigo pacto. E além dele ter rasgado o escrito de dívida, na sua carne, ele desfez as ordenanças, os mandamentos que continham na lei. E quando ele fez isso, o que é que ele realizou? Para criar em si mesmo, dos dois, tanto judeu como gentil, um novo homem. Esse novo homem aqui é o homem espiritual, amado. É o homem interior, é o espírito onde não há pecado, é o espírito que já está totalmente aperfeiçoado em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós entendemos que esta palavra é para o nosso espírito, e que o nosso espírito em Cristo já está totalmente aperfeiçoado e regenerado, Jesus de Nazaré não pagou o preço pelos gentios, e sim, especificamente, pelos judeus. Por quê? Porque o preço que a lei exigia era o preço de quê? De sangue. E o sangue foi derramado pelos gentios? Não, o sangue foi derramado pelos judeus. Temos que recordar que era na lei as exigências dos sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais eram uma simbologia, era uma tipologia daquele verdadeiro sacrifício que havia de acontecer. Nós vemos essa ilustração mesmo antes da lei, lá no tempo de Abraão, quando Abraão ele é provado na fé, e Deus manda ele sacrificar o seu filho Isaac. E quando ele vai sacrificar o seu filho Isaac, Deus manda ele guardar ali o cutelo, a machadinha, aquele instrumento que ele iria sacrificar o seu filho, e de repente quando o Isaac, sem saber, inocente ali, amarrado naquele altar, ele pergunta, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro do sacrifício? Abraão ainda cheio de esperança, cheio de fé, ele diz, Deus proverá. E de repente quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro preso sobre as árvores, e ali ele pega aquele cordeiro e sacrifica. Aquela ali já era uma tipologia, já apontava para Jesus, que Jesus seria o substituto do seu povo. Então o sacrifício de animais era um sacrifício feito especificamente para os hebreus, para os judeus e não para os gentios. Pelo contrário, os gentios eles já nasceram debaixo da paz. Eles já nasceram sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de dívida, porque a única dívida que havia era na lei. E Paulo falou em Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição pelo seu povo. Naquela cruz ele derramou o seu sangue e remiu o povo que estava debaixo da lei. Os gentios, amados, não faziam parte desta aliança. Então, por que o apóstolo Paulo disse que a ninguém conheçamos mais segundo a carne? Porque Jesus para os gentios, Deus para os gentios, ele sempre tem que ser visto do ponto de vista, desculpem a redundância, espiritual. Porque Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, homem, ele não traz nenhum tipo de benefício aos gentios, porque o sangue do Nazaré foi derramado para os judeus. Embora nós tenhamos sido beneficiados, porque com aquela morte, com aquele sacrifício, os gentios que estavam separados espiritualmente, tá bom, amado? Porque o mandamento falando, no sentido da carne, os gentios sempre estiveram separados de Deus. Tanto é que a mulher cananéia chega para Jesus e diz, cura minha filha que está terrivelmente endemoniada, perturbada. Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, os gentios não tinham direito a um. E a mulher diz, a mulher replica dizendo, ah, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então aquela mulher, por assim dizer que ninguém surpreende Jesus, mas aquela mulher chamou a atenção e Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé nem em Israel. Isso já apontava que os gentios, os gentios seriam totalmente justificados pela fé em Cristo e não pelos sacrifícios de cordeiro de animais que eram a exigência que havia debaixo da lei e por isso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se tornou, por assim dizer, o cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E o mundo ali não é o mundo cósmo, não é todo mundo. O mundo ali era o mundo dos judeus, eram os judeus que Deus havia vindo tirar o pecado, a transgressão da lei. Então vamos resumir aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Primeiro, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ui, perdão, desculpe, os gentios eles foram justificados pela fé e uma vez que nós fomos justificados pela fé, nós estamos e temos paz com nosso Deus mediante Jesus Cristo. Então vocês perceberam que a nossa justificação, a justificação dos gentios não tem a ver com a morte de cordeiro e nem com o derramamento de sangue, e sim exclusivamente pela fé em Jesus Cristo? É por isso que Paulo, ele repreende severamente Pedro, porque Pedro queria submeter os gentios a viverem como judeus. E Paulo ali repreende Pedro e diz, olha, se nós somos judeus, você é judeu autêntico, você não vive como judeu. Como você quer sujeitar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, querendo transferir para os gentios aquilo que era a responsabilidade dos judeus. E aí Paulo vai disciplinando Pedro ali, exortando, ele diz, nós sabemos que a lei nenhuma carne justificou, porque a lei não justifica ninguém. E nós somos justificados em Cristo Jesus pela fé, assim como os gentios. Tem mais? Galatas capítulo 4, versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à escravidão, debaixo dos primeiros rundimentos do mundo. O que seriam os primeiros rundimentos do mundo? O que seria estar debaixo dos primeiros rundimentos do mundo? Está debaixo da lei de Moisés. Paulo está dizendo nós, porque ele viveu isso. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rundimentos do mundo, que era justamente o pacto da lei. Ele vai explicar no 4, 4 e 5. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir, ou resgatar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus, amados, Jesus de Nazaré, ele veio remir, resgatar, pagar o preço para aqueles que estavam debaixo da lei. Então, por que Jesus não pagou o preço por nós, gentios? Simplesmente porque nós não estávamos debaixo da lei, porque nós não recebemos a lei. Ele veio pagar o preço para aqueles que estavam debaixo da lei. E aqui nós encerramos, Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia onde? Na graça? Não, que havia debaixo do primeiro testamento. Então, as transgressões haviam debaixo do primeiro testamento, ou seja, da lei de Moisés. Então, por isso ele é mediador, ou era mediador, de um novo testamento. Para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, os chamados daquele pacto do primeiro testamento, que não eram todos, os chamados recebam e receberam a promessa da herança eterna. Então, Jesus veio, remiu aqueles que estavam debaixo do primeiro testamento, com o seu derramamento de sangue, e aqueles que foram ali chamados naquele pacto, eles receberam a promessa da vida eterna. E nós, gentios? E os direitos de Deus? Jesus pagou o preço? Não, porque aquilo que ele fez lá, nós aqui, já nascemos totalmente beneficiados. Então, ele não veio derramar sangue pelos gentios, ele veio derramar sangue pelos judeus. E nós não estamos com isso invalidando a importância da cruz, pelo contrário. Porque tudo o que aconteceu, aconteceu na cruz. Para que nós, gentios, hoje, tivéssemos acesso ao trono da graça, foi por causa do que ele fez na cruz. Então, não confunda Chico com Francisco e nem Gato com Lebre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dele não ter derramado sangue para pagar o preço da transgressão da lei, não significa que nós estamos dizendo que não foi importante o seu sacrifício. O seu sacrifício, a sua morte, foi de suma importância. Mas o mais importante ainda, foi a sua ressurreição. Para que todos os espíritos, tanto de judeu como gentil, estivessem hoje totalmente regenerados, totalmente aperfeiçoados e salvos naquilo que ele fez, naquilo que é a obra perfeita de Cristo Jesus. Jesus. Amém? Graça e paz. Fique aí com essa pequena reflexão.